E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patoffs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de corridinha do GTA, jovens Mais uma super rampa, porque vocês gostaram para caralho E eu já coloquei ela direto GTA, porque eu sei que é o que vocês querem ver, ou passando raiva, ou me ferrando Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, já começamos aqui Eita, cuzão! Calma... Ah, não! Ah, não! Caraca, que coisa esquisita, velho! Nossa, que coisa esquisita a porra Caraca! Mano, é muito grande a rampa mesmo, assim Oh my, oh my... A câmera travou, velho Eu não tô conseguindo ajeitar a câmera mais do que isso, fodeu Mas ali embaixo já tá o finalzinho, a gente vai chegar no Clear Shadows, vai ultrapassar ele Falando que ele... Ih! Ih, errei! Errei, eu sinto que eu errei Ai, eu errei, cacete Pega o checkpoint pra top, pegamos! Boa, garota! E coisa GTA, então eu acho que... Ai, agora eu errei, agora eu errei, agora não deu, beleza Mas já deu pra entender, o problema é que antes eu não tinha visto exatamente onde eu precisava aterrissar Onde eu precisava fazer o meu pouso forçado Mas agora eu já sei, agora tá bonito Eu tô em primeiro... Caralho, caiu a galera, mano Tinha uma galera jogando, aí caiu todo mundo, sobrou cinco Isso, vai passar então poucas coisas, né, jovem? Não vou reclamar, não Caraca, olha isso, velho! Que coisa insana, tio! Pô, muito bom o mapa, parceiro Caraca, as ramponas muito da hora, né, velho? O único ruim é que a primeira ali a câmera trava, então você não consegue enxergar muito bem o que tá se passando Pô, mas eu fui benzão, hein, parceiro? A galera tá mega presa e eu estou mega sambando nas inimigas, jovens Essa é a verdade Eu vou... Oh, deixei um turbo ali, que eu não devia ter deixado Vou soltar um pra trás, vou soltar outro, só pra, né, só pra ameaçar aí Mas a real é que eu preciso pegar os turbetes E eu tô indo muito bem, jovens Lembrando que vocês gostaram que eu dei ideia de ser uma corredinha de GTA Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o seu joinha, seu favorito E o seu comentário sobre o que você achou da corrida Eu sempre gosto de saber o que tipo de coisa vocês curtem e tal Então eu sempre peço pra que vocês comentem Porque eu realmente... Eu leio os comentários, tá? Eu não sei se vocês... Tem muita gente que não acredita, né? Vai dizer, ah, eu leio mesmo, eu leio mesmo, né? Eu não respondo porque o YouTube, a princípio, ele me bane como spam Eu descobri um jeitinho de responder, que é pelo celular Mas eu perco muito tempo, aí não tem como, jovens Mas eu leio realmente e me ajuda bastante o seu comentário E eu tô tentando sempre que consigo responder alguns Porra, normalmente não dá Mas, no meio geral, eu agradeço sempre que vocês comentam, beleza? Bom, se bo... Ah, é sério que eu já ganhei? Ai, gente, foi muito fácil Ah, não, não deu nem graça Ó! Não deu nem graça, jovem Vou fazer o seguinte, eu vou repetir ela e eu já volto Então não sai daí, não Voltamos, galera E estamos agora com a sala um pouco mais cheia Mas eu coloquei a corrida no modo fantasma Já que a gente já testou ela no modo GTA A gente fez o inverso, né? Normalmente eu testaria em GTA É fantasma e depois a gente fez o inverso Vamos ver, eu já conheço a pista Isso talvez me ajude, eu ganhei a primeira, né? Que é algo raro, é um momento de aleluia E aí você já tem que deixar o seu like no vídeo E agora... Mano, você tem que deixar o seu like É nosso trato Ganha a corrida A meta é 12 mil likes, entendeu? A última foi 12 mil Essa também vai ser 12 mil Porque faz tempo que eu não ganho Então assim É sua obrigação, cara Desculpa Você vai ter que deixar o seu like já na primeira E se eu ganhar essa aqui, velho Aí a meta vai pra 15 mil, parceiro Essa é a real Essa é a fita Vamos cair aqui com cuidado Porque tem que bater aqui no teto Mas não pode perder o controle do carro Que é a coisa mais difícil pra se fazer nessa... Não, não, não Não, não, não Ai, meu Deus Uou! Eu consegui voltar Tu tá maluco, parceiro? Eita, caralho Olha o cara aqui Ai, ai, ai Eu tô com muito medo de errar isso aqui, velho Não pode errar, não pode errar Não pode errar, não pode errar Ah, não Uou! Oh, my Oh, bitch Meu Deus Ah, não Não, sai da câmera Volta, volta Beleza Peguei Posiciono o carro Calma, vamos com calma Posiciono o carro assim, ó Isso, garoto Calminho Calminho Me respeita, carrinho Me respeita, carrinho Ganhou a seguida, jovem Daqui a gente já sabe que não tem o que acontecer Quando era corrida de hotel Ainda daria Mas agora, migona Agora, migona Já era, jovens Eu fiz a super rampa Eu desci com tudo Eu estou sambando na ZNB Ai, esqueci da curva Eita, quase deu merda 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 Mas não deu não, velho A real A real, jovens É que eu sambei Eu sambei Se você assistiu o vídeo até aqui Se você viu o sambando Comenta aí Hashtag Patife sambista Eu quero Eu quero que vocês comentem A hashtag Patife sambista Porque eu mereço Lex Eu sou o melhor Redenecer minha bola esquerda Rapaz Olha aí Que beleza Na reta final Pra encostar aqui com tudo Pra explodir os negócios É vitória dupla Do Patife Invicto Nessa corrida Desculpa Eu nunca mais vou jogar nela Vou ficar invicto pra sempre Nessa corrida Porque eu mereço Gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Pra ouvir mais conteúdo Que legal Se você quer assistir o vídeo Até aqui Eu espero vocês Numa próxima Um abraço do Patoff Até lá E valeu